Música Fala galera, estamos de volta com o terceiro vídeo da campanha Segredos de Mecânico da Mobil Lubrificantes E hoje vamos falar sobre a linha de lubrificantes da linha sintética Quais são as vantagens em você usar um lubrificante sintético? São diversos, entre eles Excepcional proteção contra o desgaste do motor Limpeza interna do motor Proteção em altas temperaturas E proteção em baixas temperaturas Com relação a aplicação, consulte manual do seu veículo Ou uma tabela de olhos confiáveis Pessoal, quem tiver alguma dúvida Alguma sugestão, alguma experiência Coloque nos comentários aí que a gente vai debater E melhorar cada vez mais o nosso conhecimento A seguir vou mostrar para vocês um aplicativo No site da Mobil Lubrificantes Que se chama Lubrificante Ideal Que você coloca as características do seu carro E ele indica para você o óleo mais recomendado Tá bom? Obrigado! Estamos agora no site da Mobil Só digitar aqui em cima Mobil.movilub.com Dá um Enter Vai entrar aqui na página inicial da Mobil Aí aqui no canto direito Tá aqui ó Óleo super fácil Só clicar nele Vai abrir outra tela Você vai digitar As características do seu carro Cliquei aqui em carro Aqui embaixo entra aqui Não sou um robô Vamos colocar por exemplo aqui O meu carro 2012 Um Volkswagen Volkswagen Vem baixo Jetta Aqui deu Jetta Aqui é Jetta Combustível No carro é Flex Flex Motorização 2.0 8V E aí Ele vai te dar as opções Mais adequadas para o seu carro E aqui está Mobil 5W40 Aplicado Para o meu tipo de carro Aqui tem as diferenciais Proteção com desgaste Limpeza do motor Proteção em altas e baixas temperaturas Tecnologia avançada Classificação API SN, SM, SL, SJ Aprovada por diversos institutos Inclusive da Volkswagen O 502.00505.00 Aqui tem a ficha técnica Caso você queira Ver aí mais dados Do seu olhar dublificante E assim encerramos Espero que tenham gostado Dessas informações Como eu falei anteriormente Coloquem aí nos comentários As dúvidas Sugestões E experiências Que vocês têm Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho